Primeiramente as suas armas Estou esperando a minha crítica, estou correndo nessa briga Hoje não tem irmã, hoje não tem vítima, não tem bateria, não tem menina Você como a mulher tá tanto e eu sou como quem sou o tanto Você sabe que a gente não tem palavra pra viver hoje, um doando Como se não usar a castiga escala, se procurar no corte São dois corações, diz o tanto que é mais fácil Você como a mulher tá tanto e eu sou como quem sou o tanto Você sabe que a gente não tem palavra pra viver hoje, um doando Como se não usar a castiga escala, se procurar no corte São dois corações, diz o tanto que é mais fácil Olha vocês, olha, olha, olha Primeiramente as suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu não quero um arrompeço civilizado Sempre esperando uma crítica, mas eu tô correndo nessa briga Hoje não tem vilã, hoje não tem vítima, não tem bateria, não tem bebida Você como a mulher tá tanto e eu sou como quem sou o tanto Você como a mulher tá tanto e eu sou como quem sou o tanto Você sabe que a gente não tem moral pra viver hoje, um doando Como se não usar a castiga escala, se procurar no corte São dois corações, diz o tanto que é mais fácil Você como a mulher tá tanto e eu sou como quem sou o tanto Você sabe que a gente não tem moral pra viver hoje, um doando Como se não usar a castiga escala, se procurar no corte São dois corações, diz o tanto que é mais fácil São dois corações, diz o tanto que é mais fácil Obrigado muito, Beto Loco Obrigado tudo no Marrone pra aceitar o poder de cabeça